É uma grande felicidade participar desse evento histórico da ciência brasileira, promovido pelo Discover Institute e pela Universidade Mackenzie, a melhor universidade não pública do Brasil. E também é uma grande honra e responsabilidade palestrar ao lado de gigantes do design inteligente, como o Birri, o AX, o Brian, o Eberlin e o Enesio. Bem, o título da minha palestra é Design Inteligente ou Aparente? Seguindo os dados e fazendo a melhor inferência. Mas, afinal de contas, o que é a TDI? A TDI é uma teoria científica. Por quê? Porque ela obedece a metodologia científica. Ela obedece a observação, a formulação de hipóteses e a experimentação. E a alegação da TDI é uma alegação muito modesta. A TDI alega que certas características da vida e do universo são melhor explicadas por uma causalidade inteligente. Então, quando a TDI vai investigar um objeto, ela coloca as duas causas possíveis para a origem dele na mesa. A causalidade inteligente ou a causalidade não inteligente. Os eventos acidentais. Portanto, a TDI é uma teoria de detecção de design. E na detecção de design, nós precisamos estabelecer critérios seguros para saber diferenciar o que somente aparenta ter sido projetado para o que realmente foi projetado. E, basicamente, nós podemos classificar os objetos de estudo da TDI em quatro possibilidades. A primeira possibilidade são os objetos que aparentam ter sido projetados, mas não foram. E, para ilustrar isso, eu coloco a cena de um filme francês, O Fabuloso Destino de Amélie Polin. Amélie é essa menininha que está com a câmera. Ela está tirando uma foto do céu. E você vê claramente ali no céu a figura de um coelho. Você reconhece o padrão, você reconhece a orelha, o olho, o formato da cabeça. Então, há uma aparência de design nessa nuvem. Mas ela não foi projetada. Os eventos acidentais, a força do vento acidentalmente, moldou a nuvem de modo que ela tivesse essa aparência de design. Então, aí temos um caso de um objeto de estudo que aparenta ter sido projetado, mas não foi. Bem, outro exemplo muito interessante desse caso são os flocos de neve. Quando você olha para um floco de neve, ele tem um padrão, uma simetria muito grande que nos dá a aparência de design. Você reconhece nos flocos de neve figuras geométricas. Mas os flocos de neve, nós sabemos muito bem que eles não foram projetados. Uma causalidade não inteligente foi o que formou eles, uma sequência dessas causas não inteligentes. Portanto, o floco de neve é um outro exemplo de um objeto que aparenta ter sido projetado, mas não foi. Pelo menos nessa perspectiva. Bem, outro exemplo. Você está vendo aí uma formação rochosa nos Estados Unidos. e veja a parte que está dentro do círculo amarelo. Você reconhece ali o padrão de um rosto. Você consegue ver o queixo, a testa, o nariz. Há uma aparência de projeto. Mas a gente sabe muito bem que essa aparência de projeto foi formada pelos processos de erosão, a ação do vento, a sedimentação da rocha. Então, não foi um design deliberado, apesar de aparecer tecido. Bem, os outros objetos nessa questão da detecção design são aqueles que não aparentam ter sido projetados e não foram projetados. Aí você está vendo na imagem uma formação rochosa nos Estados Unidos, muito conhecida, o Grand Canyon. O Grand Canyon não aparenta ter sido projetado. Os processos de erosão, a ação do vento, a força da água ali foram moldando essas rochas ao longo do tempo. Não há uma aparência de design no Grand Canyon. E a gente sabe muito bem que as causas acidentais, os eventos acidentais foram que modelaram o Grand Canyon. Outra imagem do Grand Canyon. Bem, esses são os objetos mais complicadinhos para a gente identificar. Aqueles objetos que não aparentam ter sido projetados, mas foram projetados. Então, imagine que você está andando na rua e você se depara com essas pedras. Você vê essas pedras e é uma pedra como qualquer outra. Não há uma aparência de design nelas. Só que um observador treinado verá essa aparência de design. Essas pedras são pontas de lanças. Mas, de fato, elas não aparentam ter sido projetadas, mas foram projetadas. E, por fim, nós também temos aqueles objetos que aparentam ter sido projetados e foram projetados. Aí você está vendo o Monte Rushmore, o rosto esculpido de quatro presidentes norte-americanos. Há uma aparência muito forte de projeto. Você reconhece o rosto de quatro presidentes norte-americanos, nos mínimos detalhes. Você reconhece ali, por exemplo, o George Washington, o Thomas Jefferson, o Roosevelt e o Abraham Lincoln. E a gente sabe muito bem que o Monte Rushmore foi esculpido. Um magnata muito excêntrico decidiu formar, esculpir o rosto dos quatro presidentes norte-americanos. Eu quero os ídolos dele. Bem, outro objeto que tem uma forte aparência de design, e a gente sabe que foi projetado, são os castelos de areia. Olha só esses padrões. Você reconhece o padrão de um castelo de areia. Há uma aparência muito forte de projeto. E a gente sabe que esse castelo de areia foi projetado. Então, existem quatro possibilidades nessa questão da aparência do design versus a realidade do design. Em dois desses casos, a aparência nos enganou. Aparentou, mas não foi. Eu estou colocando ali. A aparência enganou, vermelho. Porém, nos outros dois restantes, a aparência foi confirmada. Onde eu coloco ali com um cheque verde. Bem, eu aprecio muito a opinião do Richard Dawkins, porque ele é um biólogo muito famoso da Universidade de Oxford. E ele toca nesse assunto da aparência do design no começo do livro dele, O Relogioeiro Cego. E ele coloca assim, a biologia é o estudo de coisas complexas. Que dão a aparência de ter um design intencional. Então, o Richard Dawkins está dizendo para a gente, olha, de fato, a biologia tem uma aparência muito forte de design. Só que, no decorrer do livro, ele vai dizer que essa aparência de design não corresponde à realidade. Ou seja, ele vai se referir à aparência de design na biologia como aquele caso da figura do coelho na nuvem. Aparenta ter sido projetado, mas não foi. A causalidade não inteligente é o que deu essa aparência de design, segundo o Richard Dawkins. Mas por que o Richard Dawkins pensa isso? Porque ele é um materialista. Então, os materialistas vão dizer que todas as características da vida e do universo não foram projetadas. mesmo que aparentem ter sido projetadas. Então, se um materialista, ele investiga, por exemplo, a vida e vê uma aparência de design ao nível do Monte Rushmore, por exemplo, ele vai dizer, não, isso não foi projetado. Mesmo que a aparência de projeto tenha sido muito forte. Só que isso não é uma posição científica, isso é uma posição filosófica. O materialismo não é ciência, é filosofia. Então, uma pergunta fundamental que a gente vai fazer aqui, que vai guiar a nossa palestra, é a seguinte. A aparência de design na biologia é apenas aparente ou é real? Segundo o Richard Dawkins e os materialistas, a aparência de design na biologia é apenas aparente. Mas será que é mesmo? Vamos investigar, vamos olhar para a vida a nível molecular. Aí você está vendo uma máquina molecular conhecida como cinesinas. Então, enquanto você está aí sentado, relaxado, assistindo essa palestra, existem milhares dessas máquinas moleculares dentro das suas células e que desempenham funções vitais. As cinesinas são pequenas máquinas dentro das células, máquinas moleculares. Alguns até chamam de máquinas moleculares andantes. Ela literalmente anda dentro da célula. E as estradas que levam essas cinesinas são estradas que se automontam. Então, a estrada já sabe para onde deve ser construída. E essas cinesinas têm características incríveis. Elas, por exemplo, conseguem andar até 100 passos por segundo. Coisa nanométrica. E são vitais nos processos celulares de transporte, replicação celular, etc. Aí você pode pensar assim, mas espera aí. Como é que uma máquina molecular andante tem tanta energia? De onde vem essa energia das cinesinas? Sem problemas. Tem uma outra máquina molecular que coordena o funcionamento das cinesinas. A ATP sintase. Como o próprio nome sugere, a ATP sintase sintetiza ATP. ATP é uma molécula de energia. E essa ATP sintase é uma nanomáquina high-tech. A alta nanotecnologia também presente dentro das suas células. Nós reconhecemos peças na ATP sintase, peças da engenharia, do design tecnológico. Como, por exemplo, o estator, rotor. Tem eixo de transmissão que transmite o movimento. Então, é uma maravilha da nanotecnologia. É uma máquina molecular coordenando outra. Cinesina não existe sem ATP sintase. E essas máquinas moleculares, elas precisam de instruções específicas de montagem. Assim como as máquinas do nosso dia a dia. E aqui, para ilustrar isso, eu coloco o desenho de um brinquedo Lego. E você vê ali, no número 7, o brinquedo já montado. Mas, para esse brinquedo ser montado, ele precisou de uma sequência específica das instruções de montagem. Você não pode montar uma máquina de qualquer maneira. Isso também é válido para as máquinas moleculares da vida. Como, por exemplo, as cinesinas e a ATP sintase. Elas têm uma sequência específica das instruções de montagem. Você não está vendo aleatoriedade nisso. Você não está vendo eventos acidentais nessas coisas. Você vê um design muito, muito forte. Uma aparência muito forte de design. Bem, outra nanomáquina incrível que está presente em algumas bactérias. É o flagelo bacteriano. O flagelo bacteriano é um nanomotor. Ele consegue rodar até 100 mil rotações por minuto. A cada minuto, ele consegue girar até 100 mil vezes. O flagelo bacteriano é um dos motores mais eficientes do universo conhecido. Ele consegue atingir uma eficiência de 98%. Muito, muito grande. Não há nenhuma máquina que o ser humano fez que tenha tamanha eficiência. Ok? E o flagelo bacteriano também tem proteínas únicas. Você só encontra nele. Ele é movido à força protônica, prótons. Nós reconhecemos peças da engenharia no flagelo bacteriano também. Como estator, rotor. Tem uma junta universal que liga o motor à hélice. Tem eixo de transmissão que transmite o movimento do motor à hélice. E não para por aí, tá? O flagelo bacteriano também tem sensores químicos que sentem o gradiente químico do meio. E daí o motor começa a girar no sentido de onde está o açúcar, por exemplo. O nutriente da bactéria. Outro dado super interessante do flagelo bacteriano. Isso é de bastante interesse para físicos. Eu, como físico, fiquei extremamente interessado nisso. É que o flagelo bacteriano consegue mudar o sentido de rotação em um quarto de volta. Ou seja, é uma desaceleração muito grande. Aí você pode parar para pensar assim. Mas, espera aí. Como é que um motor que roda tão rápido, que desacelera tão rápido, ele deve esquentar? Na verdade, sem problemas, o flagelo bacteriano tem um sistema de refrigeração. Então, como é que um evento acidental poderia criar algo tão coordenado? Algo que precisa de tantas peças funcionando ao mesmo tempo. Que precisa de sistema de refrigeração. Se não tiver o sistema de refrigeração, o motor quebra. Bem, em 2016, o prêmio Nobel de Química foi dado, segundo o próprio comitê, abre aspas, pelo design e síntese de máquinas moleculares. E aí você está vendo a foto dos três químicos, o Savad, o Studat e o Feringa. Eles usaram muita inteligência, muita dedicação, muito tempo para construir máquinas moleculares extremamente simples, quando comparadas com as máquinas moleculares da vida, tipo o flagelo bacteriano, a ATP sintase e as cinesinas. O que é que isso está dizendo para a gente? Isso está dizendo que, até para construir máquinas moleculares extremamente simples, é necessária muita, muita, muita inteligência. Ok? Isso é ponto para quem? Ponto para a TDI. Então, o prêmio Nobel de Química de 2016 é uma demonstração clara que a síntese de máquinas moleculares só pode ser feita com inteligência. Então, respondendo ao Richard Dawkins, a aparência de design na biologia não é apenas aparente, ela é real. Mas por que as pessoas têm tanta resistência à TDI? Por que essa aversão à TDI? Muito simples, é por conta de uma posição filosófica, chamada como materialismo. O materialismo é a ideia de que toda a realidade biológica, toda a realidade física, toda a realidade química, todas as características da vida e do universo foram formadas por eventos acidentais, se originaram através de eventos acidentais, processos não direcionados, acaso, cegueira. Bem, algo importante numa teoria de detecção e design é como você vai detectar esse design. E aí você está vendo novamente o castelo de areia. Imagine que você está andando na praia e você se depara com um castelo de areia. Você não viu qual foi a origem desse castelo de areia, mas você sabe que existem duas causas possíveis para a origem dele. uma causa inteligente ou uma causa não inteligente, causas acidentais. E daí você começa a pensar, será que foi a força do vento, a força da água, o sol, algum tornado passou por ali e formou esse castelo de areia? Você percebe que não. Por quê? Porque você nunca viu isso acontecer, é muito improvável. E você reconhece também os padrões de um castelo de areia. Um homem racional nunca diria que o castelo de areia foi originado por um acidente. Existe uma possibilidade disso acontecer? Amigo, quem estuda probabilidades sabe que existe probabilidade para tudo, mas é uma probabilidade tão pequena que não seria razoável você sustentar que foi a maré, o vento, um tornado que passou ali e construiu esse castelo de areia. Ele tem padrões muito específicos. Então, a sua conclusão é design. Então, temos aí dois critérios fundamentais para detectar design. A questão das probabilidades e os padrões reconhecidos. E para ilustrar isso, eu coloco o que as forças naturais, ou os eventos acidentais, as causas acidentais, conseguem realizar. Elas conseguem realizar padrões? Conseguem. A gente sabe, floco de neve. O floco de neve tem muito padrão, uma simetria incrível. Mas quando você compara os padrões que os eventos acidentais conseguem realizar, em relação ao design, você consegue distinguir claramente. E para isso, eu coloco o exemplo, novamente, do Monte Rochimor e o Velho da Montanha. Eventos acidentais nunca conseguiriam formar esses padrões altamente específicos, como a gente vê, por exemplo, no Monte Rochimor. Eventos acidentais nunca conseguiriam formar os padrões reconhecidos que a gente vê nas máquinas moleculares, que a gente reconhece do design tecnológico e da engenharia. Então, os eventos acidentais podem realizar padrões, porém, somente agentes inteligentes podem realizar padrões com altíssima especificação. E um conceito fundamental na TDI é o conceito da informação. Você, basicamente, vai classificar a informação a partir da complexidade dela e do conteúdo. Quanto mais provável for algo, mais simples ele é. Quanto mais improvável for esse algo, mais complexo ele é. Quanto mais conteúdo ou significado algo ter, mais específico ele é. E quanto menos conteúdo, menos significado, menos específico é. E daí um conceito fundamental na teoria do design inteligente é a informação complexa especificada. Altíssima especificação, ou seja, muitíssimo significado. Eu nem coloco muito, eu coloco muitíssimo, tá? Para deixar a coisa mais enfática. Altíssima complexidade, ou seja, extrema improbabilidade, quando você junta esses dois critérios, você tem ali a informação complexa especificada. E um filtro para nós detectarmos um design que foi proposto pelo matemático William Dembsky, que é um inteligentista, é esse filtro aí. Quando você pega um objeto e investiga ele, você vai perguntar, esse objeto é contingente? Ou seja, ele tem possibilidades? Se não, ele é necessário. A necessidade física o construiu. O objeto é complexo? Se não for complexo, então os eventos acidentais conseguem fazer coisas que não são complexas. Ele é especificado? Não. Os eventos acidentais conseguem fazer isso. Agora, se o objeto for contingente, complexo e especificado, a melhor explicação para ele é o design. Bem, nós falamos de máquinas moleculares, mas vamos investigar esse problema num nível mais fundamental, que é o das proteínas. A estrutura das máquinas moleculares são proteínas, é uma estrutura proteica. Mas o que é uma proteína? Proteína é uma cadeia de centenas ou milhares de aminoácidos. Alguns autores colocam dezenas, mas, de modo geral, centenas ou milhares de aminoácidos. Eu represento os aminoácidos por essas bolas, e quando essas bolas, elas são ligadas aí, numa cadeia de aminoácidos, você tem uma proteína. E qual é a importância das proteínas para a vida? As proteínas desempenham funções vitais para a vida. Desempenham funções catalisadoras, ou seja, enzimáticas, as reações químicas da vida precisam ser rápidas. Desempenham funções metabólicas, energéticas, imunológicas. Só para você ter ideia, se você pegar uma célula e pesar ela, metade do peso da célula é de proteína. Ou seja, não há vida sem proteínas. E essas proteínas, elas se enovelam, elas se dobram, a partir do sequenciamento de aminoácidos. Diferentes sequências de aminoácidos geram diferentes dobras proteicas. E as dobras proteicas estão relacionadas com a função que a proteína realiza dentro da célula. Uma pergunta fundamental nessa questão. De todas as sequências possíveis de aminoácidos para uma dada proteína, quantas são funcionais com atividade biológica? Porque é isso que interessa para a gente. Você pode ter uma sequência aleatória de aminoácidos, a proteína vai dobrar, mas aquela proteína não realiza nenhuma função biológica. Então, de todas essas sequências possíveis de aminoácidos para uma dada proteína, quantas delas são funcionais? Para ilustrar um pouco melhor, para colocar um número, se você pegar uma proteína com o tamanho de 150 aminoácidos, cada entrada de aminoácidos vai ter 20 possibilidades, porque existem 20 tipos diferentes de aminoácidos na natureza. Então, para uma proteína com o tamanho de 150 aminoácidos, existem 20 elevado a 150 combinações possíveis de aminoácidos. Pergunta, dessas 20 elevados, 20 elevado a 150 combinações possíveis de aminoácidos, quantas são funcionais para a vida? O Douglas Axe, que palestrou ontem e hoje, ele respondeu a essa pergunta, ele publicou um artigo na Journal of Molecular Biology, que é uma revista de biologia molecular muito prestigiosa, e o resultado que ele obteve foi esse aí, a probabilidade para se gerar uma proteína funcional com 150 aminoácidos, através de um evento acidental, as mutações aleatórias é na ordem de uma chance em 10 elevado a 74. Ou seja, é muito, 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 muito improvável. Para você colocar em perspectiva, estima-se que na nossa galáxia existam cerca de 10 elevado a 65 átomos. Então, 10 elevado a 64 é um número muito, muito grande. Ok? Não é razoável você sustentar que a origem das dobras proteicas funcionais se deu através de causas acidentais ou de um processo não direcionado como a mutação aleatória. Mas vamos investigar essa problemática mais fundamentalmente. Nós vimos que as proteínas são as estruturas das máquinas moleculares, mas o que codifica a proteína? O que codifica o sequenciamento dos aminoácidos? A informação do DNA. E a informação do DNA ela é complexa e específica. Por quê? Complexa porque é muito improvável. É muito improvável você ter aquela sequência específica da informação para gerar uma proteína funcional. E ela é específica porque tem muito conteúdo. Pergunta fundamental. Qual é a origem da informação do DNA? Bem, vamos citar novamente o Richard Dawkins numa entrevista ao jornal The Guardian. Ele fala sobre a informação. E ele coloca assim, tudo sobre biologia tornou-se quase um ramo da tecnologia da informação. Porque o DNA é exatamente como uma linguagem de computador. Então, vamos citar o Bill Gates. Ele entende muito de computadores. E o Bill Gates coloca assim, DNA é como um código de computador, mas muito, muito mais avançado do que qualquer software que já inventamos. O Stephen Mayer, que é um proponente do design, ele coloca num artigo científico de uma revista muito prestigiosa, ele coloca assim, nosso conhecimento baseado no fluxo de informação confirma que sistemas com grandes quantidades de complexidade especificada, especialmente códigos e linguagens, são invariavelmente originados por uma fonte inteligente, por uma mente ou um agente pessoal. Vamos pegar a opinião de outro gigante sobre esse assunto, fundador da cibernética, o que é que ele pensa da informação? Ele coloca assim, informação é informação, não matéria ou energia. Nenhum materialismo que não admita isto pode sobreviver na atualidade. Conclusão, a informação complexa específica que nós vemos no DNA só pode ter sido originada por uma mente. O Wiener fala isso, o Richard Dawkins talvez sem saber fala isso, o Bill Gates fala isso, não há códigos de computador, todos os códigos de computador que nós conhecemos foram projetados por mentes inteligentes. O Bill Gates compara o código de computador com o DNA e ele diz que o DNA é muito mais avançado. Por quê? Porque tem uma aparência de projeto muito forte na informação do DNA, só que essa aparência não é apenas aparente, é real. Portanto, a origem da informação complexa e específica do DNA é uma fonte inteligente. Pela nossa experiência repetida e uniforme, nunca vimos eventos acidentais criarem uma informação tão complexa e específica como vemos na molécula do DNA. E essa informação complexa e específica que gera toda essa maquinaria surpreendente que nós vemos na vida a nível atômico molecular, as cinesinas, o flagelo bacteriano e a TP sintase e muitas e muitas outras. e essa informação ela é codificada em linguagem bioquímica. Bem, o que o Charles Darwin fala sobre isso? O Charles Darwin no livro A Origem das Espécies ele coloca assim, se pudesse ser demonstrado que algum órgão complexo existiu e que não poderia ter sido formado por leves modificações numerosas e sucessivas, a minha teoria seria absolutamente destruída. o Charles Darwin na época dele ele não tinha a menor noção de DNA de célula ele não tinha essa noção não sabia de nada disso mas ele propôs um modo de falsear a evolução por seleção natural a evolução por seleção natural atuando em variações aleatórias e esse modo é esse aí que ele coloca na origem das espécies se você conseguir demonstrar alguma parte de uma espécie alguma estrutura biológica que não pode ter sido formada por leves modificações numerosas e sucessivas a minha teoria a teoria de Darwin está destruída. Bem e a TDI fornece um conceito que destrói a teoria da evolução de Darwin por seleção natural que é a complexidade redutível a complexidade redutível é a ideia de que estruturas e sistemas necessitam para o funcionamento a presença de todas as partes ou seja o sistema não funciona se não tiver todas as partes e ali o exemplo clássico do Michael Bir é a ratoeira se você tirar qualquer parte da ratoeira ela não funciona mais como uma ratoeira no caso da vida especial da biologia que a gente viu até aqui essas partes são as proteínas e o trabalho do Douglas Axe que fez palestra hoje e ontem mostra claramente que a mutação aleatória mais a seleção natural que é o principal mecanismo dessas leves modificações que o Darwin coloca esse mecanismo não direcionado não é capaz de construir essas partes nem seu coordenamento então a complexidade redutível coloca um sério desafio a ideia de evolução por seleção natural de Charles Darwin mas o Darwinismo as ideias do Darwin não param por aí o Darwin diz que toda a vida compartilha ancestralidade comum e ele diz também que toda a vida evoluiu por descendência com modificação através da seleção natural atuando em variações aleatórias então a palavra evolução ela pode ter vários significados quando alguém fala evolução você tem que saber o que ele está querendo dizer evolução pode ter o significado de microevolução ou seja mudanças de pequena escala numa população de organismos a evolução também pode ser definida como ancestralidade comum universal a ideia de que todos os organismos são relacionados e descendem de um único ancestral comum e outra definição comum para a palavra evolução é a ideia de que processos não direcionados de seleção natural atuando em mutações aleatórias é o principal mecanismo para explicar a complexidade biológica qual é a compatibilidade da TDI com essas definições de evolução bem a TDI é super compatível com a definição de microevolução ou seja uma mudança em pequena escala numa população de organismos esse é o limite da evolução inclusive é o título de um livro do Michael Birri ele já escreveu muito sobre isso a TDI é compatível com ancestralidade comum universal o Birri por exemplo perguntaram para ele ontem qual é a sua opinião sobre ancestralidade comum universal ele disse eu estou ok com a evidência da ancestralidade comum universal porém nem todo inteligentista está ok com essa evidência muitos inteligentistas veem evidências contrárias a ancestralidade comum universal como por exemplo eu portanto temos inteligentistas com opiniões diferentes nessa questão mas a TDI é compatível com a ideia de ancestralidade comum universal porém a TDI não é compatível com a ideia de que a seleção natural atuando em mutações aleatórias é o mecanismo que gerou toda a complexidade biológica bem eu sou físico então vamos falar um pouquinho também de design na física até aqui a gente falou do design na biologia mas podemos também falar da TDI na física essa é uma imagem curiosa um bule de chá você vê que os bule de chá tem esse padrão ele é gordinho tem uma alça ali com um certo espaço para você colocar a mão tem a tampa tem todo um formato padrão dos bule de chá você sabia que nenhuma teoria física é capaz de explicar um bule de chá claro a teoria física vai explicar a densidade do material a estrutura atômica as propriedades físicas o ponto de ebulição do material o ponto de fusão etc etc mas a teoria física não é capaz de explicar a intencionalidade por detrás de um bule de chá em outras palavras nenhuma teoria física é capaz de explicar o porquê o bule de chá é assim e não de outro jeito e quem diz isso é o George Ellis que é um físico muito renomado que já publicou vários artigos com o Stephen Hawking e ele coloca assim num artigo da revista Nature uma revista muito prestigiosa ele coloca assim nosso ambiente é dominado por objetos que incorporam os resultados de um design intencional prédios livros computadores colheres de chá a física de hoje não tem nada a dizer sobre a a intencionalidade que resultou na existência de tais objetos ainda que essa intencionalidade seja claramente efetiva em outras palavras ele está dizendo a física não diz absolutamente nada do porquê prédios são como são do porquê livros são como são do porquê computadores são como são do porquê colheres de chá são como são etc, etc a física não tem absolutamente nada a dizer da intencionalidade por detrás desses objetos por quê? porque esses objetos foram causados inteligentemente esses objetos quebram a fisicalidade ou fisicalismo nenhuma teoria física é capaz de explicar a intencionalidade nós também podemos falar do design na física num aspecto mais cosmológico e um argumento que é extremamente favorável ao design é o argumento Kalan um argumento baseado em duas premissas a primeira premissa diz que tudo que começou a existir tem uma causa e essa premissa nós sabemos que ela é plausivelmente mais verdadeira do que falsa a nossa experiência cotidiana e as evidências científicas confirmam a primeira premissa a segunda premissa diz que o universo começou a existir há várias evidências científicas que confirmam também essa premissa eu vou abordá-las mais para frente só que se essas duas premissas são verdadeiras então a conclusão é logicamente necessária o universo tem uma causa pergunta a causa do universo é não inteligente é acidental ou é uma causa inteligente bem o modelo do Big Bang apoia a ideia de que o universo teve um começo o modelo do Big Bang basicamente diz que o nosso universo é finito em tamanho e idade então ele confirma ele corrobora a segunda premissa o universo começou a existir só que os materialistas não gostam da ideia de que a causa que originou o universo seja uma causa inteligente obviamente eles vão dizer que essa causa é material e basicamente eles fornecem dois pensamentos para explicar a origem do universo o primeiro é de que o universo criou a si mesmo mas isso claramente é uma impossibilidade lógica algo não pode criar a si mesmo algo não pode existir antes de existir isso é logicamente impossível outra explicação materialista para a origem do universo são as explicações de que o universo se originou de flutuações quânticas mas você pode perguntar qual é a origem dessas flutuações quânticas então dizer que o universo se originou de flutuações quânticas não resolve o problema portanto as explicações materialistas para a origem do universo não são boas explicações o design na física também pode ser visto através do ajuste fino o ajuste fino é um termo neutro ele pode ser tanto explicado pelo design como pela necessidade física ou pelo acaso mas qual é a melhor explicação o ajuste fino diz que leis físicas e constantes físicas finamente ajustadas são finamente ajustadas para permitir a existência da vida como a conhecemos então se você modificar essas constantes físicas fundamentais mesmo que um pouquinho a vida não existe como a conhecemos não existirá como a conhecemos então as leis físicas e as constantes físicas fundamentais são finamente ajustadas para permitir a vida como a conhecemos essa é a nossa observação então por exemplo se você pegar a força nuclear forte e mudar ela só um pouquinho se você deixar essa força um pouquinho mais forte não haveria por exemplo o hidrogênio e o hidrogênio é essencial para a vida como a conhecemos se a intensidade dessa força for um pouquinho mais fraca então haveria apenas hidrogênio mas a vida necessita de uma abundância de elementos químicos portanto a intensidade da força nuclear forte é finamente ajustada para a existência de vida como a conhecemos outro dado interessante que foi calculado por um físico muito famoso o Roger Penrose ele calculou que a baixa entropia inicial do universo ter ocorrido por chance é na ordem de uma chance em 10 elevado a 10 elevado a 123 então é muito 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 improvável estão improbabilidades em cima de improbabilidades então a melhor explicação para o ajuste fino não pode ser o acaso ninguém sério sustentaria isso e também não pode ser a necessidade física porque as leis e constantes físicas as constantes físicas fundamentais são independentes das leis as leis admitem uma gama muito grande de valores para essas constantes portanto nós temos fortes evidências que o ajuste fino é melhor explicado por design e há vários e vários exemplos de ajuste fino só estou colocando alguns aqui por exemplo a razão das massas dos prótons e elétrons se essa razão entre as massas dos prótons e elétrons fosse um pouquinho diferente não dava para formar a molécula do DNA e a molécula do DNA é fundamental para a existência de vida como a conhecemos quantidade de oxigênio na atmosfera se a quantidade de oxigênio no nosso planeta fosse um pouquinho maior seria muito corriqueiro a gente ver por aí combustão espontânea e isso é extremamente prejudicial para a vida se fosse um pouquinho menor não haveria nem mesmo ar para respirar o oxigênio é fundamental para a existência de vida complexa como nós campo magnético terrestre se o campo magnético terrestre fosse um pouquinho mais forte seria corriqueiro as tempestades eletromagnéticas isso é extremamente prejudicial para a vida se ele fosse um pouquinho mais fraco as radiações que são extremamente prejudiciais para a vida passariam facilmente na terra nos atingiriam então a proteção das radiações estelares por exemplo não existiria ok seria ficaria mais fraco isso seria extremamente prejudicial para nós o campo magnético terrestre é um outro exemplo de ajuste fino e o ajuste fino ele vai contra um princípio conhecido como o princípio de Copérnico que é um princípio que diz que o nosso planeta não está num lugar privilegiado e que não tem características únicas e especiais isso está errado ok o nosso planeta está sim num lugar super privilegiado o ajuste fino demonstra claramente isso e o nosso planeta possui sim características únicas e especiais para abrigar vida bem os críticos do DI especialmente os neodarvinistas dizem que todos os cientistas são contra a TDI obviamente isso é uma mentira temos aqui vários cientistas de peso que são favoráveis a TDI e há uma lista de dissidência do darvinismo com mais de 900 assinaturas está crescendo todos esses cientistas simpatizantes da TDI somente PHDs das melhores universidades do mundo então a alegação dos neodarvinistas ou dos materialistas de que todos os cientistas são contra a TDI é uma alegação falsa os neodarvinistas gostam de dizer também que o DI não tem artigos revisados por pares isso é claramente falso a TDI tem mais de 90 artigos revisados por pares e esse número de artigos está crescendo ok em muitas revistas prestigiosas da comunidade científica você pode dar uma pesquisada nessa bibliografia levantada pelo Discovery Institute então o DI é ciência é ciência por quê? porque ele obedece a metodologia científica e aqui eu coloco uma linha de pesquisa para a TDI existem várias linhas de pesquisa para a TDI mas eu coloco uma tá então observação nós observamos que somente agentes inteligentes produzem informação complexa específica como por exemplo o código de computador hipótese vamos fazer formular uma hipótese dessa observação se um objeto foi inteligentemente projetado ele terá altos níveis de informação complexa específica vamos fazer um experimento engenharia reversa vamos silenciar um gene então por exemplo pega uma bactéria com flagelo bacteriano silencia o gene do flagelo bacteriano e vê se com o tempo essa bactéria vai desenvolver o flagelo bacteriano muitos neodarvinistas tentaram fazer isso e é claro não conseguiram porque o flagelo bacteriano foi inteligentemente causado isso mostra mais uma coisa inclusive que a TDI é sim falseável se algum neodarvinista conseguir pegar uma bactéria sem o flagelo bacteriano cultivar essa bactéria durante muito tempo e ver se aparece algo como o flagelo bacteriano a TDI foi falseada mas isso nunca aconteceu conclusão qual é a melhor explicação DI ou processos não direcionados então você percebe claramente por essa linha de pesquisa que a TDI é sim científica é uma teoria científica bem eu venho discutindo design já há uns dois três anos e eu gostaria de compartilhar algumas dicas com vocês em relação ao debate do design a primeira dica é você questionar suposições questione suposições porque se você não questioná-las elas acabam se tornando fatos e todos os fatos todos os dados perdão passam a ser interpretados nas suposições assumidas como fatos as suposições acabam entregando os resultados de antemão só que isso não é um pensamento científico isso é um raciocínio circular que é um raciocínio inválido então por exemplo um exemplo de raciocínio circular é o raciocínio dos materialistas os materialistas vão dizer que a única realidade é o mundo material a partir disso eles vão concluir que qualquer coisa além de causas materiais é pseudocientífica desse pensamento surge que qualquer evidência que aponta para design inteligente está sendo mal interpretada daí ele vai concluir que não há evidência para o design e volta novamente na suposição que ele assumiu como fato então perceba esse é um pensamento circular o materialista não provou nada com nada a afirmação que ele tem que provar é a ideia de que a única realidade é o mundo material só que nenhum materialista foi capaz de provar isso então eles pensam em círculos a premissa que ele tem que mostrar como verdadeira é essa que a única realidade é o mundo material se ele não conseguir provar isso como verdadeiro ele não pode dizer por exemplo que não há evidência para o design é um pensamento circular a outra dica é discuta evidências uma evidência pode ter diferentes interpretações pesquise as diferentes interpretações veja qual a melhor interpretação se encaixa na evidência e sabe uma coisa não há certezas absolutas na investigação de evidências mas inferências uma outra dica é ter atenção na definição de termos tipicamente o design é mal definido pelos materialistas e neodarvinistas e eles criticam o design nessa definição que mal representa o design portanto a crítica dos materialistas e neodarvinistas ao design é uma crítica falaciosa então muita atenção na definição de termos inclusive atenção na definição de termos no que toca a palavra evolução como a gente viu aqui evolução pode significar várias coisas a outra dica é que você busque a melhor interpretação a melhor explicação perdão a história da ciência prova que a melhor explicação para algo nem sempre é aquela que está na maioria dos livros ou artigos a ciência não é uma democracia onde a maioria vence a maioria pode estar errada então você viu aqui nessa palestra duas propostas a ordem versus o caos a razão versus o acaso o propósito versus o acidente o deliberado versus o improposital o design versus o sem design quando você pega a evidência em qual proposta essa evidência tem o maior peso o design sem dúvidas é o design muito obrigado e o som o som o o o o Tchau.